O uro da Gucci, canino de uro Onde ele é mestre, te habitando no todo Se encostar no meu pijama Ele fica a vida é curto Meu irmão federal Se encostar no meu pijama Ele fica a vida é curto Meu irmão federal Se eu jogar no meu piano Se ouvir o meu dançar, você mantendo tudo Pede como louco, fala gostado Pensando que ela tá até o que parece que foi Se encostar no meu pijama Ele fica a vida é curto Meu irmão federal Eu vi um ponto de lua no fundo Eu não pude Eu vi um inimigo Tenta barba, me mataram os pés E ligaram a se ligue Ele fica a vida é curto Se eu não tô na frente, eu não tô Fala esse amor Com a matilha na pista, o dinheiro não é caça Seu amante, na corrente O pinjet, no lobo diamante Na corrente, o pinjet O lobo diamante, na corrente O pinjet, no lobo diamante Na corrente, o pinjet Se encostar no meu pijama Ele fica a vida é curto Meu irmão federal Se encostar no meu pijama A CIDADE NO BRASIL Abra, eu tô no pistão, bota o prazo